Neste sábado, a ADX Ideal Veículos faz a estreia pela Liga Catarinense de Futsal e o jogo é em casa. Por isso, você também tem a oportunidade de acompanhar essa partida contra a Saudades. 8h15 da noite é o jogo aqui no Benjamin Menegola, é isso mesmo, Giraia? Isso, amanhã estreamos às 8h15, fardamento novo, patrocinadores novos. Esperamos que os nossos velhos torcedores venham, mas também esperamos os novos. Não será cobrar a entrada, é um quilo de alimento não perecível, que nós vamos depois fazer a doação para uma entidade sem fins lucrativos. Então, esperamos a torcida para vir prestigiar a nossa equipe. A importância do torneio é grande para a equipe também, com certeza tem várias competições para participar durante o ano, mas começar bem também é extremamente importante. Sim, é uma nova competição, ano passado nós fomos bem nela, esse ano vamos ver se conseguimos ir um pouquinho mais longe. Por isso que é importante o público estar presente, a casa cheia, dar um ânimo maior para nós jogar. E ver se nós conseguimos estrear com vitória em casa. O apoio da torcida realmente faz toda a diferença, como é que vocês têm percebido isso? Vocês acreditam que o torcedor, aos poucos, vai voltando, é realmente aquele ânimo, a paixão pelo futsal, que a gente viu há muito tempo também aqui em Xancherê? É, o último jogo, ano passado, a casa já estava cheia, já tinha uns 300 torcedores. E dá uma... é diferente de jogar com casa cheia. Nós fomos jogar fora lá em Saudades e em Lembon Regis também. Nós estávamos empatando o jogo, mas com o apoio da torcida, a equipe do adversário começa a correr mais, começa a se motivar, os atletas se sentem mais à vontade. É uma diferença enorme jogar com a casa cheia. Então, neste sábado, 8h15, aqui no Menegola, Benjamin Menegola, todo mundo convidado para acompanhar o jogo? 8h15, todo mundo convidado, pode chegar um pouquinho mais cedo, que vai ter uma preliminarzinha das crianças, vem tomar uma cervejinha, tomar um refrigerante, comer uma pipoca e assistir um grande espetáculo. Fechou. Obrigado pela participação. Está aí o Jiraya trazendo informações da ADX Ideal Veículos, que faz a estreia pela Liga Catarinense neste sábado, 8h15 da noite. Jiraya trazendo informações da ADX Ideal Veículos,